E aí galera, tudo bem? No Expressões de hoje vamos conversar sobre a exposição Transgressão, Padrões em Comuns e o Projeto Cidadania T. O Projeto Cidadania T tem como um de seus princípios a inclusão de pessoas trans nos espaços de acesso à cidadania, tais como a saúde, educação, emprego, arte e cultura. E estão aqui para conversar com a gente Alice Alves e Maria Luísa Fonseca, coordenadoras do projeto, e Dereck Lourenço, fotógrafo que produziu as imagens da exposição. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de começar perguntando para a Malu e Alice o que motivou a criação do projeto lá no início, o que é o Cidadania T, como que ele surgiu e também a ideia da exposição, que é a primeira produzida por pessoas trans aqui em Blumenau. Então, aqui no Vale Itagir já tem vários outros coletivos LGBTs, mas nenhum com enfoque na temática trans, visto que sempre o tema que abrange as pessoas transgêneras é muito escasso em todas as áreas, a gente sabe. E então surgiu essa necessidade em parceria com a Luísa, antigamente era dama de paus, e depois acabou se mutando, se transformando para o Cidadania T, trazendo o enfoque realmente para a cidadania, informando as pessoas trans dos seus direitos, porque muitas pessoas trans têm alguns poucos direitos que nós já conquistamos, que são mínimos, que são migalhas perante as pessoas cisgêneras, e a gente informa esse direito para as pessoas, promovendo cidadania, arte, cultura, eventos, que tragam visibilidade para essas pessoas, que somos tão, para nós pessoas trans, que somos tão invisibilizadas no âmbito social inteiro, né, todo, inclusive no mercado de trabalho, né, que a gente é o mais escasso, que a gente realmente não consegue se inserir no mercado de trabalho. E como é que é esse trabalho de vocês, então, sobre o mercado de trabalho aqui em Blumenau, por exemplo, né? Enfim, a gente já, eu trabalhava, né, a gente tinha um negócio, uma barraquinha de cachorro quente, né, e a gente conseguia contratar uma pessoa trans, enfim, era a Luísa, que tinha essa barraquinha e tal, e a gente não conseguia ir muito à frente por causa de custos financeiros, realmente, né, de falta de apoio financeiro no projeto. Mas a gente sempre faz o, aonde a gente consegue realmente, as nossas pernas conseguem alcançar, né, a nossa vontade também, porque a vontade a gente tem, mas realmente a violência é financeira, é, para estar promovendo essas ações, né, a gente faz macarronadas, é, eventos de macarronadas, enfim, para angariar dinheiros, algumas coisas. Eu mesmo já, é, minha bicha, já consegui realmente, só não fui despejada por causa do projeto Cidadania T, né, porque teve uma fase ali da minha vida que eu estava muito realmente endividada, e eu não tinha como, e foi uma ação do Cidadania T que conseguiu manter que eu tivesse uma casa e não fosse despejada novamente, né. E vocês já têm uma ideia de quantas pessoas vocês já atingiram com esse projeto, já ajudaram? Olha, a gente não sabe ao fundo de quantas pessoas a gente foi, é, conseguiu ajudar mesmo, né, porque o nosso trabalho tem sido mais virtual por conta do, da, da escassez de financeira, né. E não tem como, mas assim, bastante pessoas trans comparecem aos eventos da gente, né, enfim, informando, trocando as ideias, é, dando suporte também, porque a gente tem alguns aliados, é, tipo advogado, psicólogo, que consegue estar dando suporte para essas pessoas, que às vezes tem alguma dúvida, ou até mesmo alguma, é, algum, enfim, um problema, ela quer realmente tratar alguém, falar com alguém, e o problema a gente serve para isso também. E desde quando que existe o projeto Cidadania T? Bom, eu vou contar até desde que era Damas de Paus, né, então acho que uns dois anos, tá indo para os três anos agora. E sobre a exposição, o que que tu pode contar para a gente, Malu? Então, essa proposta chegou para mim através da Juliana, que é outro integrante do Cidadania T, que é hoje em dia, assim, quem nos possibilita a criar muita coisa dentro desse coletivo com investimento e tal. E ela chegou com uma proposta de que ela queria fazer uma exposição e que mostrasse o potencial de pessoas trans, não só o sofrimento, a parte difícil, mas sim o potencial, né. E então eu parei para pensar, né, refletir sobre essa proposta e eu sempre fui muito ligada à moda, né, até estou em outros coletivos de moda. E aí eu pensei, poxa, eu consumo tanta moda, mas, né, principalmente nas revistas a gente só vê corpos padrões, gente branca, magra, cis, né, por que não utilizar desse mesmo gancho deles, né, e fazer isso com outros tipos de padrões. E aí nisso surgiu essa ideia de fazer uma exposição baseada em editoriais de moda, como se fosse um editorial de moda, só que com esses corpos e que o enfoque fosse gerar realmente os corpos das pessoas trans, né. E onde é que foi feito esse ensaio? Como é que foi esse processo de fazer as fotos, quem participou? Então, ninguém é modelo profissional, né, foram todas as pessoas trans do nosso convívio mesmo que a gente foi conversando. Importante eu frisar que a equipe toda é LGBT, né, os modelos, claro, são pessoas trans, mas os fotógrafos e a empresa que produziu as fotos, toda a equipe é LGBT, né. A gente conseguiu uma locação lá no bairro do Garcia, que era um barracão abandonado, e eu acho que deu esse ar super clean, assim, pras fotos, né. E foi um processo bem interessante, porque dentro do próprio espaço, a gente acabou tendo que lidar com algumas situações por se tratar de pessoas trans, por a gente estar falando de corpo, né. Então, eu digo que a exposição nem aconteceu e já gerou uma polêmica, né. Isso é interessante, porque a gente justamente está falando disso, de autoaceitação, de amor próprio, de beleza de pessoas trans, e no local que a gente estava fazendo, a gente acabou por sofrer alguns rechatos por causa disso, mas isso foi interessante justamente pra gente ver que a gente não está imune como a gente pensa, né, que muita coisa avançou, mas os nossos passos, eles ainda estão bem lentos, né. E, Dereck, como fotógrafo, como que foi participar desse projeto? Como é que é a tua história com a fotografia até chegar nesse momento? Então, eu sempre gostei de fotografia de moda, e queria sempre fazer alguma coisa na parte social também, e aí, como eu sou da Omnistud, a gente queria abraçar algumas causas, né, e aí surgiu o convite de fazer parte desse projeto com o do Cidadania ET, que a gente já tem algum contato já faz algum tempo, e aí a gente topou na hora, né, de mostrar um pouco mais, para um público um pouco maior sobre essas pessoas, assim. E pra ti, como fotógrafo, como é que foi, né, essa é a tua experiência? Tu já teve outras experiências fotografando? Já tive, mas nunca tive uma com pessoas trans, assim, como uma causa social mesmo, e foi bem legal, assim. E eu gostaria que vocês, então, contassem também, ou se aprofundassem até um pouquinho, na importância do projeto e dessa exposição, porque mostra, né, e também ajuda na questão da dificuldade das pessoas trans, no que elas sofrem no dia a dia, até você comentou no mercado de trabalho, e tu comentou sobre as revistas, que a gente sempre olha e vê padrões, né. Qual é a importância desse projeto, e de estar fazendo esse projeto? Bom, eu posso responder. Enfim, agora, nesse âmbito que nós estamos, né, digo, político, né, eu acho que é muito mais importante do que seria um tempo atrás, né, agora é questão mesmo de resistência, e de mostrar para as pessoas trans que elas estão, humanizar essas figuras, humanizar nossos corpos, dizer para essas pessoas que nós somos humanos e temos tanto direito de ocupar um espaço do que uma pessoa cis, branca, magra, e heterossexual. Eu acho muito importante, e as pessoas têm que se conscientizar de que os corpos delas são únicos, singulares, e que nem todo mundo é igual a todo mundo, porque a mídia, as revistas, as novelas fornecem ferramentas todos os dias para que nós nos destruímos, né, de manhã cedo a gente já acorda, vai olhar nossas redes sociais, só tem um padrão de beleza, que é o padrão magro, padrão cis, branco, enfim. Então é importante a gente realmente, eu estou falando aqui agora de arte, né, enfim, que é uma exposição, mas no âmbito geral, de realmente se afirmar, de humanizar, né, porque o que a gente vê realmente, e vou focar realmente, não tem como, porque nós somos corpos políticos, né, nessas eleições, fomos tão atacadas, né, fomos mortas, pessoas com corpos iguais os meus foram mortas, né, isso demonstra realmente a falta de humanização desses corpos, né, eu acho extremamente importante, e quero que essa onda realmente pegue Brasil afora, para que todas as pessoas trans, né, todas as pessoas transgêneras, né, que é um, né, que engolaba mais transgeneridades, possam olhar e falar assim, sim, eu sou humana, eu tenho tanto direito de estar no espaço como qualquer outra pessoa, porque é tão difícil a gente realmente, se nos amarmos, né, nos aceitarmos, quando tem um milhão de pessoas, milhões de pessoas falando todos os dias que nós somos aberrações. Eu acho que, só complementando um pouco do que a Alice falou, eu acho que, ela acertou super quando ela falou que, com esse trabalho, a gente quer humanizar as pessoas, porque é como se a nossa humanidade fosse negada o tempo todo, né, e eu, nessa criação do nome, né, que foi uma mistura de uma ideia minha e da Alice, eu pensei na palavra transgredir por isso, porque é ir além, né, é pegar o que já existe e ultrapassar isso, né. Eu acho que, o que eu gostaria mesmo com essa exposição é que pessoas trans, que hoje em dia, ainda estão com autoestima baixa, que acham que não são capazes de se sentirem bonitas, de serem expostas, que essas pessoas possam olhar para os modelos e dizerem, nossa, eu posso, sabe, eu sou capaz tanto quanto eles, assim, né. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho para conversar mais.